Força-Tarefa trabalha para identificar os corpos das vítimas da queda de um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, na última sexta-feira. Catarinenses estavam entre os passageiros. O assunto também é muito lido, muito procurado, com detalhes, no portal ndmais.com.br. Marcos, chega mais da redação integrada, atualiza a gente. Bem-vindo nessa segunda. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o voo 2283 da companhia Voipass, que caiu lá em São Paulo, entrou para a lista de maiores acidentes aéreos envolvendo brasileiros. Foi o maior acidente, é considerado até então, o maior acidente na aviação comercial brasileira desde 2007. Naquele ano, uma aeronave da companhia aérea TAM acabou saindo de pista, saiu da pista do aeroporto de Congonhas e atingiu o hangar da própria companhia. Na ocasião, 187 pessoas morreram. No acidente aéreo de sexta-feira lá em São Paulo, como você citou, 62 pessoas morreram e pelo menos 4 catarinenses estão entre as vítimas. É o caso do farmacêutico Diogo Boeira Ávila, de 42 anos, Paulo Henrique da Silva Alves, o engenheiro sanitário, que tinha 39 anos, Rafael Fernando dos Santos, servidor do Ministério Público de Santa Catarina, que tinha 41 anos, e a filha dele, a Liz Iba dos Santos, de apenas 3 anos. Esses, portanto, os 4 catarinenses que morreram em decorrência desta tragédia registrada na última sexta-feira. Essa matéria está em destaque lá no portal ndmais.com.br, bem como trazendo todos os outros detalhes acerca deste caso. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações dentro do Balanço Geral. Eduardo. Bem, obrigado aí pela participação. Lamentável, né? Assunto que ganhou uma repercussão muito grande na sexta-feira, a partir de 1h20 da tarde, mais ou menos, em torno a um horário aproximado, horário do Brasil, né? E foi matéria de capa dos principais jornais, dos principais sites, foi o setor do trabalho ao vivo das principais emissoras de televisão, das rádios, do pessoal que trabalha como influencer e tudo mais. E assim foi o fim de semana e está sendo ainda esta segunda-feira, né? O pessoal já está aí fazendo, pelo menos resgatou do local a Caixa Preta, que na verdade é vermelha, como a gente sempre diz, né? Mas é onde tudo fica gravado o que aconteceu durante o voo, inclusive as conversas entre os pilotos e torres e tudo mais, né? E deve passar agora pela primeira avaliação. O pessoal está transcrevendo as gravações aí da Caixa Preta para iniciar esse leque, para investigar este acidente aéreo. Muito triste em nível de Brasil e muita gente consternada e não tem como ser por menos, né minha gente? Obrigado.